Olá pessoal mais um vídeo de ver mecânico hoje eu estou aqui com é com coça ele é um flex, coça flex, ele está com combustível possibilidade de estar adulterado, ele ao funcionar ele começa a pipocar eu andei fazendo os testes aqui, eu não sei se esse carro está misturado com ele flex, misturado com álcool vou pegar essa caneca aqui ó, aí eu vou encher de combustível, observa bem a latinha como vai ficar ela começa a estar esse, a umidade bem, as bolhas de água está vendo, todinha nela dá para ver toda, cheia de bolha, eu vou fazer meu procedimento olha a curação do combustível tá, vou fazer o procedimento com esse combustível aqui ó se eu olhando bem a latinha, está tudo cheio de umidade, está vendo, cheio de bolhinha de água vou fazer o teste agora deixa eu pôr a câmera aqui e vou tirar essa umidade aqui ó, está vendo pegar a latinha agora eu vou pôr nesse combustível aqui agora vou mexer a mesma quantidade ó, e a lata continua sem essa vamos dizer sem o suor ela não não fez as bolhinhas de de água, está vendo vou jogar o combustível aqui de novo ó e eu vou colocar a latinha aqui vocês notam que a lata começa a fazer as bolhas de de água está suando a lata, está vendo ó não sei se esse cara está apresentando muita quantidade de 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 água não no combustível a câmera suou pra caramba, tá vendo fazer de novo o teste pra vocês verem ó a parte de baixo dela como ficou, tá vendo cheio de de bolha continuar o teste aqui a latinha não está suada vocês prestem bem atenção tá não está suada eu vou colocar ela no e observa que ela que ela não suou, está vendo ó que ela não suou vou despejar aqui no lugar até jogando você vê que a coloração da gasolina é diferente ó não é tão pura mas está melhor do que essa que eu vou fazer o teste vou colocar aqui dentro ó a mesma quantidade e presta bem atenção como a lata vai começar as bolhas de água todinha ó tentei limpar uma peça com ela não consegui tá não consegue nem limpar não consegui nem fazer a limpeza com as peças aí você olha eu jogando aqui ó água pura ó as vezes o cara continua as vezes o cara coloca um pouco de gasolina um pouco de álcool mistura e demonstra aqui o que o combustível já tem uma quantidade grande de água a gasolina o cara mistura com álcool ainda piora mais a situação além de ser um produto bem ruim mesmo gasolina bem ó tá tudo molhado ó mais um vídeo de ai ai mais um vídeo de game mecânico Obrigado.